Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha Dali e no vídeo de hoje nós vamos preparar farofa. A receita que eu vou compartilhar com vocês acredito que você ainda não fez. Então vamos conferir a receita? Eu começo a receita fritando a banana. Aqui tem uma frigideira com óleo. Não precisa o óleo, está muito quente. Vou utilizar aqui, gente, duas bananas. Essa é a banana da terra. É uma banana mais comprida e fica perfeita para fritar. Ela é dessa cor aqui por dentro, ó. Mais laranjada, tá vendo? Coloquei as duas bananas picadas de uma vez só para fritar, tá? Ó, o óleo não está muito quente, então ela vai fritando aqui devagarinho, liberando o açúcar, o que vai deixar ela bem caramelizada. Banana frita, bem dourada. Ó, gente, eu vou retirar e reservar. E agora nós vamos dar continuidade na nossa farofa. Já tem aqui uma panela aquecida, vou colocar um fiozinho de azeite só para não queimar a manteiga que eu vou adicionar. Vou adicionar aqui, ó, uma colher de sopa, mais ou menos, de manteiga e eu vou fritar uma cebola média e três dentes de alho que eu passei no processador tudo junto. Vou deixar refogar bem até adourar. Alho e cebola bem refogados vou adicionar aqui, ó, 350 gramas de carne de sol. Vou colocar só para não queimar e já explico. Essa carne é aquela carne que eu gostei para vocês que eu fiz a carne seca, a carne de sol caseira. Depois, quando eu precisei dela, igual eu estou fazendo essa receita, eu dessalguei ela novamente, tá, gente? De um dia para o outro, trocando a água a cada quatro horas e depois cozinhei na panela de pressão e desfiei. E esse foi o resultado da carne de sol, ó. Vou adicionar uma colher de chá de pimenta calabresa, aquela pimentinha desidratada, e uma colher de sobremesa de páprica. Carne bem refogada. Aqui, gente, a minha, ela está temperadinha. Mesmo eu dessalgando, ela continuou com sal suficiente. Mas, se você precisar, adicione mais sal na sua farofa. Vou colocar farinha de mandioca. Ó, estou utilizando esta farinha. Farinha torrada em biju. Vou adicionando aos poucos e vou misturando. Se você sentir que a sua farofa está muito seca, pode adicionar um pouquinho mais de manteiga. Vou mexendo até que esta farinha fique bem crocante. Já mexi bem minha farofa. Já adicionei a quantidade que eu acho ideal de farinha e de manteiga. Vou deixar tudo certinho para vocês na descrição do vídeo. As quantidades, tá bom? Agora, vou adicionar a banana que a gente já fritou. dou mais uma misturada e agora é só finalizar com pimenta dedo de moça picadinha sem semente e cebolinha e salsinha picadinha. Vocês não fazem ideia do que é esta farofa, gente. E está pronta a nossa receita. Vou desligar o fogo montar uma apresentação bem bonita e já volto com vocês. E olha que maravilha de porção de farofa. Chegou a hora de experimentar. Só que antes já deixa pra mim aquele like compartilha este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de WhatsApp com a sua família se ainda não é inscrito aqui no canal da Li se inscreva ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma receitinha aqui do canal. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e no Instagram. Espero vocês lá também. E agora a parte mais difícil, né gente? Provar. gente do céu, fica boa demais. a combinação do doce da banana com a carne de sol levemente apimentado e crocante gente pode fazer que é sucesso todo mundo vai te pedir a receita e aí você compartilha eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui aquele beijo dali fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau